Música Duas eras, dois mandatos, dois presidentes com biografias distintas. A TV Vermelho comparou os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso com os oito anos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Veja o que cada um fez pelo país. Quando Fernando Henrique deixou a presidência, o salário mínimo era de 64 dólares. Hoje, o salário mínimo é de 300 dólares. Na era de FHC, o trabalhador conseguia comprar apenas uma cesta básica com seu salário. Na era Lula, o salário dá para comprar quase cinco cestas básicas. Fernando Henrique criou 780 mil postos de trabalho. Durante o governo Lula, foram criados 14 milhões de empregos. Como esquecer o apagão de FHC em 2001? Foi um ano com racionamento de energia e metas de redução. Bom, apagar a luz para não gastar dinheiro à toa. Já o governo Lula criou o programa Luz para Todos, levando energia para 10 milhões de brasileiros. Além disso, passou a investir na produção de energia limpa, como a eólica. José Serra gosta de se gabar por ter sido ministro da saúde nos tempos de FHC. Diz que é lembrado pela criação dos genéricos e pelo programa nacional de DST AIDS. Só que ele não é o pai dessas ações. Elas foram criadas pelo governo anterior. O que a gente lembra muito bem é que foi na gestão de Serra, como ministro, que o Brasil viveu o maior surto de dengue. Já o governo Lula regulamentou os planos de saúde, criou o programa Farmácia Popular e reestruturou o Sistema Único de Saúde. FHC reprimiu e criminalizou os movimentos sociais. Em 17 de abril de 1996, aconteceu o massacre de Eldorado do Carajás, uma mancha em nossa história. Os movimentos eram tão perseguidos por FHC, que em abril de 2002, o MST ocupou uma de suas fazendas. Durante o governo Lula, houve diálogo com os movimentos sociais. Políticas públicas foram elaboradas através de 72 conferências nacionais, entre elas a da cultura, das mulheres, juventude, educação e comunicação. Fernando Henrique privatizou a Telebrás, a Vale e centenas de outras empresas. Bom, o Serra foi um dos que mais lutou a favor da privatização da Vale. Digo isso porque muita gente disse que o Serra é estatista. Não, ele entendeu isso. A Light também foi o Serra. Também desejou privatizar a Petrobras, que sucumbia. Lula interrompeu esse processo e ainda fortaleceu as estatais, como a Petrobras, que passou a ter grandes conquistas, como a autossuficiência brasileira em petróleo e a descoberta do pré-sal. A Lei Rouanet é a marca da cultura dos tempos de FHC, época em que a cultura era tratada como coisa de empresa privada. Por outro lado, o cantor Gilberto Gil, enquanto ministro da cultura do governo Lula, apostou na diversificação como os pontos de cultura espalhados pelo Brasil. Fernando Henrique, por meio de decreto, extinguiu as escolas técnicas e os cursos de magistério. O sociólogo retirou das escolas públicas o curso de Sociologia e Psicologia e nenhuma universidade foi criada. Já o governo Lula derrubou esses decretos, criou o Prouni, expandiu o Fundeb. O Brasil agora tem mais 10 universidades federais e 214 escolas técnicas. Na economia, FHC manteve reservas de 185 milhões de dólares negativos. As reservas do país no governo Lula são da ordem de 239 bilhões de dólares. Com Fernando Henrique, o Brasil enfrentou três crises mundiais. Aumentaram os impostos, o salário mínimo foi desvalorizado. O Brasil se endividou ainda mais com o FMI. No ano passado, o governo Lula enfrentou a maior crise mundial desde 1929. Iniciada nos Estados Unidos, a crise não teve maiores efeitos no Brasil. O governo baixou impostos, aqueceu a produção e não pediu empréstimos. Ao contrário. Vocês viram que engraçado? Nessa semana eu emprestei 10 bilhões de dólares com o FMI. Pega aí. Mas os números mais significativos foram os da mobilidade social. Nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, só 2 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. Na era Lula, foram mais de 23 milhões de pessoas que deixaram a pobreza absoluta. Eu tenho a convicção absoluta que ele tinha certeza que nós seríamos um fracasso e que ele poderia voltar por conta do meu fracasso.